Música Tudo bem gente? Estão animados? Então abra sua Bíblia em Neemias capítulo 5 Neemias capítulo 5 Nós vamos ler versos 1 A 12 E tratar de um tema Extremamente relevante No texto de hoje Neemias capítulo 5 Versos 1 a 12 Já localizaram? Ok? Então acompanhe a leitura e mantenha a Bíblia Aberta depois Está escrito o seguinte Foi grande porém o clamor do povo e de suas mulheres Contra os judeus seus irmãos Porque havia os que diziam Somos muitos Nós, nossos filhos e nossas filhas Que se nos dê trigo Para que comamos e vivamos Também houve os que diziam As nossas terras As nossas vinhas e as nossas casas Hipotecamos para tomarmos Para tomarmos trigo nesta fome Houve ainda os que diziam Houve ainda os que diziam Tomamos dinheiro emprestado Pois os nossos campos e as nossas vinhas Disse-lhes Nós resgatamos os judeus nossos irmãos Que foram vendidos Que foram vendidos às gentes Segundo nossas posses E vós outra vez Negociaréis Vossos irmãos Para que sejam vendidos a nós Então se calaram E não acharam o que responder Disse mais Não é bom o que fazeis Porventura não devias andar No temor do nosso Deus Por causa do opróbrio Dos gentios Os nossos inimigos Também eu Meus irmãos E meus moços Também eu Meus irmãos E meus moços Lhes demos dinheiro Emprestado E trigo Demos de mão A esse empréstimo Restituí-lhes Hoje Eu vos peço As suas terras As suas vinhas Os seus olivais E as suas casas Como também O centésimo Do dinheiro Do trigo Do vinho Do azeite Que exigistes deles Então responderam Restituir-lhes Emos E nada Lhes pediremos Faremos assim Como dizes Então Chamei os sacerdotes E os fiz Jurar Que fariam o segundo Prometeram Bom Eu quero tratar Com vocês Do intrigante Tema Como enfrentar O problema Da injustiça social Vamos Entender O que está Acontecendo Aqui Neemias Retorna Para Jerusalém Com o propósito De reconstruir Os muros Da cidade Que já estavam Há 142 Anos Derrubados Ao chegar Ele detecta Alguns problemas Primeiro Um embargo Político Segundo Uma Horda De inimigos Ao redor Terceiro Um povo Empobrecido Quarto Um povo Desanimado Neemias Diagnostica O problema Neemias Comunica A liderança Ao povo Como resolver O problema Neemias Coordena O trabalho De restauração Coordenando Cooperando Aprovando E comunicando Para que tudo Fosse feito Cada um Fazendo o que Sabia fazer Como fazer Onde fazer Até quando fazer No tempo a fazer No capítulo 4 Neemias Faz todo esse trabalho De reconstrução De baixo De perseguição Dos inimigos Desânimo Por um lado Confusão Por outro Ameaça De alguns Distração De outros Ou seja A obra Foi feita Mas debaixo De muitos Perigos Ameaças E oposição Bom Agora pense comigo Está todo mundo Trabalhando Os nobres Os magistrados Os sacerdotes As famílias Os de dentro Os de fora De Jerusalém Quando surge Um problema Quando surge Um clamor Quando surge Uma queixa Quando surge Um grito De desespero E que problema É esse É o problema Que os obreiros Estão sendo esmagados Na obra É que na mesma medida Que os irmãos Judeus Todos estão com a mão Na massa Está existindo Dentro da comunidade Dos judeus Uma terrível Injustiça Que injustiça? Os que vieram Se você ler Esdras capítulo 1 E capítulo 2 Eles não chegaram Pobres não Eles vieram Com recursos Mas eu estou falando Que a Neemias Vem no ano 444 Antes de Cristo Os que vieram Primeiro Vieram Há muitos Anos antes Mais de 70 Anos antes E essas pessoas Que vieram Com recursos Foram se endividando Pesados Tributos Aí na hora Do aperto Você tem Comprar trigo Vai lá O camarada Que tem o trigo Que tem o celeiro Que junta tudo Cobre um preço Exorbitante Aí você não tem Mais dinheiro Para comprar Aí você pega Emprestado Aí você não tem Com o que pagar Você hipoteca A sua terra Você hipoteca A lavoura Do ano que vem Suas vinhas Aí não tem Mais dinheiro Não tem Mais terra Não tem Mais casa Não tem Mais vinha Não tem Mais ninguém Para hipotecar A fome Está chegando Aí hipoteca Os filhos Os filhos Vão se tornando Propriedade Dos seus donos Tudo isso Na família Dos judeus São irmãos Mas essa negociata De usura Está acontecendo Agora de repente Todo mundo Está trabalhando Aí o que acontece A panela Fica vazia Eles não tem Mais o que fazer É nesse momento Que vaza Transpira Esse problema Da opressão Econômica Da opressão E injustiça social E esse problema É levado Ao Nemias Olha o versículo Primeiro Foi grande Porém o clamor Do povo De suas mulheres Contra os judeus Eu acho curioso Porque na hora Que a coisa pega Mesmo Quem é capaz De dizer Está ruim São as mulheres São elas Que vão lá Para a cozinha Para fazer A comida E não tem Trigo Para fazer pão Não tem trigo Para fazer um bolo Não tem comida Na dispensa Elas então São a voz Do grito Da injustiça social Pois bem É o clamor Não por luxo É o clamor Pela sobrevivência Então aqui começa A nossa exposição Do texto Primeiramente Vamos ver A origem Desse problema Deixa eu pegar Uma fala De uma linguagem Mais nossa O problema Do capitalismo Selvagem Esse é um termo Muito nosso Muito contemporâneo O que é o capitalismo Selvagem? É o capitalismo Da concentração Da riqueza Nas mãos de Poucos Deus É só você ler os profetas Você vê que Deus Denuncia isso Ai daquele que ajunta Casa a casa Campo a campo E se assenta Como o único Senhor da terra O problema É que a crise Sempre vai interessar Algumas pessoas Quem tem poder Econômico Tem poder De juntar mais dinheiro Por quê? Porque na hora Que você está apertado Você corre Tem gente que corre Para Quem presta dinheiro A juros Como é que fala? Agiota Agiota cobra baratinho Não cobra preços Bem a menos Ai você está Com a corda No pescoço Você se envolve Com esse negócio A crise Vai interessar Algum grupo E o que estava acontecendo? Os nobres E os magistrados Os caras Que tinham dinheiro Hora que o cara Apertava lá A corda estava no pescoço A panela está vazia Os meninos estão chorando De fome Não tem mais jeito De fazer Vai lá Pega o empréstimo Altíssimos juros São agiotas Não consigo Bom, então você hipoteca A sua terra Bom, mas Eu estou com fome ainda A fome voltou de novo Agora então Você hipoteca A sua vinha A colheita Vai ser minha Você planta lá A hora que colheça Não tem nada Vai ser tudo meu Bom, mas não tem mais nada Você tem filho para vender Não tem? Pois é Eu compro seus filhos Eles vão ser meus escravos Se você parar Para perceber Este era o problema Os nobres Aproveitaram a crise Para explorar os pobres Olha o versículo 3 Comigo Também Houve os que diziam As nossas terras As nossas vinhas E as nossas casas Hipotecamos Para tomarmos trigo Nesta fome Ou seja Estão comprando Carro de luxo Não estão fazendo viagem Para Miami Eles não estão Tirando férias Em lugares luxuosos Não Estão hipotecando O que tem Para fazer o que? Para comer Para não morrerem de Fome Mas olhem comigo Versículo 5 Os que se alimentam Da desgraça do outro No entanto Nós somos Da mesma carne Como eles E nossos filhos São tão bons Como os deles E eis que sujeitamos Nossos filhos E nossas filhas Para serem escravos Algumas de nossas filhas Já estão Reduzidas A escravidão Então qual é Qual o argumento Deles aqui Olha Nós somos o Deus Igual a eles Nós temos os mesmos valores Nós temos a mesma crença Nós temos a mesma fé Nós temos o mesmo Deus Nós temos o mesmo chão Nós temos a mesma bandeira Nós temos o mesmo propósito De restaurar Israel Mas acontece que os poderosos Os nobres E os magistrados Agora são donos de tudo Até dos nossos filhos O que que os nossos filhos Têm diferente deles Têm o mesmo sangue Têm a mesma raça Moram na mesma terra Mas nós somos escravos E eles são donos de tudo Houve o que? Uma opressão Econômica Pois bem Nós estamos vivendo Nesse mundo irmãos Draconiano Nós temos dois modelos Econômicos no mundo O capitalismo E o socialismo O socialismo fracassou Redondamente Em qualquer experiência Do mundo hoje É só você Conhecer um pouco de história Para saber disso Mas por outro lado Nós temos também Algo que não está correto Que é a Concentração de renda Nas mãos daqueles Que fazem isso Com usura É uma nação Rica Que explora Outra pobre E suga tudo Que ela tem Deixa ela na miséria Ou é Uma empresa Ou é Uma pessoa Em particular Que aproveita Da desgraça Do outro Para pegar o pouco Que o outro tem Aproveitando da sua Dificuldade Sem poder reagir Porque ele luta Pela sobrevivência Enquanto o outro Está lutando Para juntar Tudo o que tem Para ser o único dono Dos recursos Quando você olha Para a economia global Hoje você tem Empresas maiores Do que nações Por exemplo A GM É mais rica Do que a Noruega A Toyota É mais rica Do que a África do Sul O Walmart É mais rico Do que Mais de 100 Países do mundo Você poderia colocar Em uma única sala Os proprietários De mais de 40% De todas as riquezas Do planeta Então Esse tipo De postura É que Nemias Está aqui Identificando Tá Identificando Qual era a natureza Do problema Bom Então vamos olhar Natureza do problema Primeiro problema Versículo 1 e 2 Confira comigo O problema da fome Foi grande Porém o clamor Do povo E de suas mulheres Contra os judeus Seus irmãos Porque havia os que diziam Somos muitos Nós Nossos filhos E nossas filhas Que se nos dêem trigo Para que comamos E vivamos Quem estava nessa crise Toda há pouca gente Muita gente O que que estão Reivindicando Riqueza Não Sobrevivência O que que eles estão Querendo Apenas trigo Para não morrerem De fome Quem é esse tipo De gente que está pedindo isso É gente que está trabalhando Está fazendo a coisa acontecer Está com a mão na massa Restaurando os muros De Jerusalém Mas tem fome E quando tem fome Não se consegue trabalhar Quando se tem fome Não se consegue concentrar Quando se tem fome O que gera É uma angústia Na alma Por causa Das injustiças Que eles estão vendo Com o seu irmão Que está aqui Que trabalha do seu lado Olha Eu estou trabalhando Do seu lado Mas você está com fome E eu estou tomando Tudo que você tem Aproveitando a sua crise Esse era o problema Segundo problema Notem comigo Porque aqui os acusadores É o povo Os acusados São os irmãos ricos E a acusação É a usura Vamos ver o segundo problema Natureza O problema Que eles estão enfrentando São as dívidas Olha o versículo 3 Também houve os que diziam As nossas terras E as nossas vinhas E as nossas casas Hipotecamos Para tomarmos trigo Nesta fome Ô gente É muito curioso isso Porque a Bíblia Lá em Deuteronômio 23 E depois 24 Define o seguinte Que você não podia Emprestar dinheiro Com usura Para o seu irmão Nada Num conjunto Da obra social E econômica Do mundo Hoje De você Poder emprestar O juro Para alguém E exigir Que essa pessoa Devolva a você Com as correções Monetárias Mas o que Deus Determina na sua lei É que ele não Tolera Usura O que é que é usura? Usura É você aproveitar Da desgraça Do outro Para se Locupletar Você se oferecer Para resolver O problema dele Mas na crise Que ele está passando Na angústia Que ele está vivendo Você ainda Saqueia o mais E ele vai ter Que hipotecar O que tem De uma maneira Injusta Para ele Que está fazendo isso Porque ele não tem Outra alternativa Você está na mão dele O sistema É draconiano O sistema É sanguessuga Me dá Me dá Me dá Terceiro problema Que eles estão lidando Problema dos impostos Pesados Olha o versículo 4 Comigo Houve ainda os que diziam Tomamos dinheiro Emprestado Até para o tributo Do rei Sobre as nossas Terras e as nossas Vinhas Esse foi um problema Gravíssimo Que Deus havia alertado O povo de Israel Desde a época Que eles pediram Um rei Vocês se lembram disso? Tá bom Vocês vão ter um rei? Ok Vocês vão trabalhar Meia com o governo Vocês vão pagar tributos O luxo do governo É pago por quem? Pelo povo Isso mudou gente Vocês acham que o brasileiro Paga muito imposto? Paga pouco imposto? Quase nenhum Quem é que paga imposto no Brasil? Só os ricos? Só os que tem dinheiro? Quando você vai comprar Um quilo de feijão No supermercado Você está pagando imposto Quando você compra Um quilo de arroz Você está pagando imposto Quando você compra O pó de café Para fazer um cafezinho Está pagando imposto Tudo é tributado O problema lá Era pior do que o nosso aqui Porque lá Israel Era uma espécie de colônia De um império Mundial Império Medo-Persa E então Esse império Exigia dos seus súditos Que eram servos Súditos Um pesadíssimo A pesadíssima carga tributária Então imagina o camarada Que trabalha, trabalha, trabalha Na lavoura Trabalha, trabalha Na hora que ele colhe a lavoura Metade do que ele produziu É imposto O que ele recebeu Não é suficiente Para manter a família dele E aí o pão O trigo Acaba no meio do caminho Só na outra safra E ele não tem o que fazer Ele tem que fazer alguma coisa Aí ele hipoteca O pedacinho de terra que ele tem Ele hipoteca a vinha que ele tem Aí não tem mais nada para hipotecar Hipoteca a casa que ele mora Mas não tem mais nada Então hipoteca os filhos Olha o sistema Que é montado Para oprimir Era isso que estava acontecendo lá E Neemias está denunciando isso Mas olha mais A pobreza Era um outro problema Versículo 5 Olha comigo 5 parte A No entanto Nós somos da mesma carne Como eles E nossos filhos São tão bons Como os deles Meus irmãos Presta atenção Sabe o que significa isso? E vocês e eu Conhecemos a realidade brasileira Quem já viu falar Na ideia do meiro Sabe o que é um meiro? Todo mundo sabe o que é um meiro? Meiro é um cidadão Que trabalha na terra De alguém Você planta milho Você planta feijão Você planta arroz Você planta café Você colhe café Tudo o que você fez Metade É para o dono Da propriedade Você tem Só a metade Então se você produziu 50 sacos de café Você tem 25 25 é do dono O grande aspecto É que naquela cultura Lá É o que eles Produziam E tinham que pagar Pesados tributos Tinham que pagar As dívidas Na hora que sobrava Não era suficiente Para comer o resto do ano E ele está dizendo assim Os nossos filhos São iguais Os filhos Daqueles que tem E nós estamos Trabalhando no muro Do mesmo jeito Esse era o sentimento Que eles estavam tendo Da pobreza Da perda dos bens E o que é triste É que quem trabalha Não desfruta E o que é triste É que a liderança Estava mancomunada Na opressão econômica Olha aí comigo Capítulo 6 Versículo 12 Então percebi Que não era Deus Quem o enviara Tal profecia Falou ele contra mim Porque Tobias e Sambalá O subornaram Ele está falando aí Da própria classe sacerdotal De gente lá do templo Que está tentando Surrupiar Ou confundir Neemias Porque os inimigos O subornaram Então Olha comigo aí Capítulo 13 Versículo 4 De Neemias 13, 4 Ora Antes disto Eliasib Sacerdote Encarregado Da câmara Da casa Do nosso Deus Se tinha aparentado Com Tobias Tobias era O inimigo Do povo E ele colocou Esse Tobias Lá dentro Da casa de Deus Onde as ofertas Para manutenção Eram colocadas Olha comigo aí Versículo 7 a 9 Do capítulo 13 Então soube Do mal Que Eliasib Fizera Para beneficiar A Tobias Fazendo-lhe Uma câmara Nos pátios Da casa de Deus Em outras palavras A opressão Do povo Trabalhador Tinha A contribuição A cooperação A conivência E o crime Da própria Liderança religiosa Que favorecia Os opressores Em detrimento Dos trabalhadores Oprimidos Neemias Neemias Está denunciando Isso Mas olha mais Qual é a natureza Do problema A escravidão E a perda Da liberdade Volta para Neemias 5 Capítulo Versículo 5 5, 5 Olha aí comigo Parte B E eis que sujeitamos Nossos filhos E nossas filhas Para serem escravos Alguns dos nossos filhos Já estão reduzidos A escravidão Não está Em nós O poder De evitar Perda De bens Perda De liberdade Perda De dignidade Humana Gente Não é produto Para se vender E se comprar Mas pior Do que tudo isso Irmãos É a perda Da esperança Está escrita aí Não está Em nosso poder Evitá-lo A pior coisa Para uma pessoa É perder a esperança Ela está oprimida E diz Não tem mais jeito Não tem saída Não tem solução A pessoa Se sente impotente E ela perde A esperança Eles não tinham vez Eles não tinham Vós Agora Nós identificamos E diagnosticamos O problema Agora vamos Ver Quais eram as causas Desse problema Notem vocês Irmãos Que Neemias 5 Poderia ser O texto básico Dos grandes economistas Do mundo Dos grandes ideólogos Da economia do mundo Porque ele vê O problema Ele vê a causa Do problema E como é que Ele trata do problema Então vamos ver a causa Olha aí Versículo 7 Qual é a causa Vão ler juntos Versículo 7 Depois De ter considerado Comigo Mesmo Repreendi os nobres E magistrados E lhes disse Sois Usurários Até aqui Qual o problema Qual era a causa Do problema Usura Alguém pode me ajudar A definir usura O que é usura O que é usura mesmo Ganância Ganância Cobrança exorbitante Pão duro É pão duro Não tem um pouquinho Mas é mais forte Que pão duro ainda Usurário Ou usura É você nunca Se contentar Com o que você tem E querer tomar O pouco Que o outro tem Para que só você tenha Ganância É mais do que ganância Usura Ela tem uma ação Mais ativa Usurar É aquele que Ele não se contenta Com o que tem O muito que tem É que é do outro Ganancioso Esse era o problema É que os nobres Os magistrados Tinham muito Mas queriam mais Mais de quem? Do inimigo? Do estrangeiro? Não Mais dos seus irmãos Mais de quem está aqui Do seu lado Trabalhando na mesma causa Esse era o problema Qual o segundo problema? Vamos lá Qual o segundo problema Que Neemias detecta? Falta de amor Olha o versículo 5 comigo Quando a queixa foi esta No entanto Nós somos da mesma carne Como ele E nossos filhos São tão bons Como os deles Você já pensou isso? Você está na mesma sala De escola Ou numa mesma igreja Ou numa mesma reunião Ou num mesmo projeto Ou numa mesma obra E você está sentado aqui Seu irmãozinho está sentado Do seu lado Seu irmãozinho está passando fome Está endividado A terra dele foi Hipotecada A casa dele foi Hipotecada As vinhas dele Foram hipotecadas Os filhos deles Estão sendo vendidos Eu estou comprando Ele está do meu lado Vamos fazer a obra do senhor Vamos dar as mãos Vamos construir esse muro Só que Nos construtores do muro Tinham Opressores E oprimidos Preste bem atenção A usura Dos nobres E magistrados Foi muito pior Acho que muito pior É um negócio que não combina Foi pior Porque pior já é muito Vocês que são bons de português Pior Do que toda oposição De Sambalá De Tobias Dos inimigos ao redor Irmãos Pior que enfrentar O ataque de fora É enfrentar A usura de dentro Quando as tensões Do trabalho São internas Domésticas Elas são mais difíceis De lidar Elas causam mais estresse Mais dor Mais senso de injustiça Era isso que o inimigo Estava enfrentando Falta de amor Eles estão explorando Os irmãos Não são inimigos Que estão explorando Olha o versículo 7 Olha o versículo 7 Falta de amor Depois de ter considerado Comigo mesmo Repreende os nobres E majestades E lhes diz Sois os usurários Cada um Para com o seu irmão Está faltando amor Ao irmão Irmão você ama Irmão você socorre Irmão você ajuda Irmão você assiste E eles estão olhando O irmão Como um território A ser explorado E não como alguém A ser socorrido Falta de amor Mas que mais? Por que que esse problema Está acontecendo? Além da usura E além da falta de amor Terceiro lugar Falta de temor de Deus Olha o versículo 9 Comigo Você pode ler o 9 Comigo? Vamos juntos? Então Então se calaram E não acharam O que responder Disse mais Não é bom O que fazeis Porventura Não devis andar No temor Do nosso Deus Por causa Do opróbrio Dos gentios Dos nossos inimigos Irmãos Prestem bem atenção Que a Bíblia diz Que o temor Do Senhor É o que? Princípio Da sabedoria Quando falta Temor No coração De uma pessoa Acabou Os referenciais Dela Não tem mais Referencial Um homem Sem temor De Deus É um monstro Não é uma questão De cultura Augusto Conte Cometeu equívoco Pai do positivismo Ao dizer Que o problema Da humanidade Era o que? Era Ignorância Dê conhecimento Ao homem E resolve-se O problema do homem Isso não é verdade O conhecimento É uma benção A educação É uma benção A informação É uma benção Mas um homem Sem temor De Deus Quanto mais instruído Ele é Mais perigoso Ele fica Mais ferramentas De opressão Ele tem nas mãos Então não basta Instrução É preciso Transformação E Neemias Identifica Que o problema Básico ali É porque Faltou Temor De Deus Olha o exemplo Do próprio Neemias No capítulo 5 Versículo 15 Nós não vamos Expor isso hoje Só Na outra aula Mas olha O testemunho dele Versículo 15 Você pode ler comigo 515 Vamos lá Mas os primeiros Governos Governadores Que foram antes De mim Oprimiram o povo E lhe tomaram Temor 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 de Deus Temor de Deus O grande freio Moral Na nossa vida É o temor De Deus Se não tem temor De Deus O homem está Sem breque Sem freio de mão Ele é um caminhão Uns 50 toneladas Com 50 toneladas Ladeira Abaixo Sem freio Ele avança Rumo ao desastre Que mais? Qual é a natureza Do problema? Falta de testemunho Perante o mundo Olha o versículo 9 A parte B 5, 9 Ele diz o seguinte Não é bom fazer isso Porque não devias Andar no temor Porventura Não devias andar No temor Do nosso Deus Por causa do opróbrio Dos gentios Dos nossos inimigos Quando há opressão No meio do povo de Deus Isso é um escândalo Lá fora Os gentios Vão blasfemar Do nome de Deus Ao ver que No meio do povo de Deus Há opressão É isso que Neemias Está identificando aqui Bom Nós conseguimos então Ver o problema Ver as causas Do problema Agora Nós precisamos parar E perguntar assim Como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? E eu já disse Para vocês aqui Que para mim Neemias É o maior manual De administração pública De toda a literatura mundial Ah Se os nossos governantes Descobrissem Esse livro Numa crise O que é que você faz? Como é que Neemias Resolve isso? Então vamos lá A solução Do problema Primeiro A inconformação De Neemias A ira de Neemias Versículos 6 e 7 Olha aí Ouvindo eu Ouvindo eu Pois o seu clamor E estas palavras Muito me Abui-se Depois de ter considerado Comigo Repreendi os nobres E os magistrados Irmãos E lhes dissem E lhes disseis Os usurários Cada um Com seu irmão E convoquei Não a favor deles Mas contra eles Um grande juntamento Tem que ter peito Não tem não? Tem que ter coragem Ele está enfrentando quem? Os nobres Os magistrados Os ricaços Da época Os que tinham O poder Econômico Na mão Irmãos amados Se os problemas Da injustiça Não fervem O nosso sangue Nas veias E não agita O nosso coração Nós estamos Muito comprometidos Com o sistema A ira É uma necessidade A Bíblia diz Irai-vos E não pequeis Eu não posso reagir Ao mal E ao bem Do mesmo jeito É uma questão Da integridade Do caráter Você se irá Contra aquilo Que é errado Não é uma ira Pecaminosa É uma ira De inconformação Com a injustiça Segunda maneira De Neemias Resolver o problema Eu acho isso Fenomenal Reflexão Olha o versículo 7 Depois de ter considerado Comigo mesmo Olha que legal Neemias é um cara Que está irado No versículo 6 Muito me aborreci Não me aborreci pouco Não foi muito Mas ele não é É um cara Destemperado Emocionalmente Ele é um cara Que não fala Pelos cotovelos Ele é um cara Que não fala Irrefletidamente Na hora Inapropriada Para criar mais problema Ele está aborrecido Ele diagnosticou O problema Ele sabe Qual a causa O problema Mas ele Antes de abrir a boca Ele pensa Ele dorme Sobre o problema Ele matuta Ele reflete Ele analisa Do seu próprio coração Como é que vai resolver O problema O líder O líder É alguém Que fala pouco Mas fala acertado Quem muito fala Muito erra Então Neemias Está nos dando um exemplo Como é que se faz Com liderança O líder É aquele que Antes de tomar uma decisão Ele Ele Batuta o problema Ele resolve o problema Na sua cabeça primeiro Ele pensa Ele reflete Ele rumina Ele traz toda a solução Aqui primeiro Antes de trazer O problema público Foi isso que ele fez Em Jerusalém Quando ele chegou Em Jerusalém Ele passou Três dias só examinando Não falou com ninguém Olhar para cá Olhar para lá Ele fez o diagnóstico Depois que ele tinha Tudo na mão Aí sim ele falou Reflexão Reflexão Você quer dar uma olhadinha Comigo? Só um pouquinho Bota o dedo aí Para você não perder Vai lá para provérbios 18 Versículo 13 O que está escrito lá? Responder antes de ouvir É estultícia e Vergonha Então Calma Até o tolo Quando se cala É tido por sábio Calma Não seja precipitado Outra coisa que ele fez Para solucionar um problema Está no versículo 7 Ele repreendeu os nobres E os magistrados Tem autoridade para isso Autoridade moral Para repreender E é Convoca um ajuntamento Solene Diz o versículo 7 Parte B Convoquei contra eles Um grande ajuntamento Não a favor deles Contra eles Contra os nobres Notem que isso Notem que isso tem peso Político Por isso que pensou Ele avaliou isso primeiro Porque se a abordagem For errada Ele perde E se ele perder O que é que para? A reconstrução dos muros Se ele perder a abordagem Se a abordagem não for sábia Não for certa Na hora certa Com motivação certa Da maneira certa Ele cria mais problema ainda Mas o que eu acho maravilhoso Irmãos É por isso que ele tem autoridade Como é que ele resolve o problema? Ele resolve o problema De confrontar os nobres Com um exemplo pessoal Pessoal Olha comigo por favor O versículo 8 5,8 Disse-lhes Nós resgatamos os judeus Nossos irmãos Que foram vendidos A gente A gente Segundo nossas posses Nós compramos O nosso próprio dinheiro E vós Outra vez Negociaríes Vossos irmãos Para que sejam Vendidos a nós Então, esses judeus Foram comprados Nós resgatamos Com os nossos próprios recursos E agora vocês estão Comprando de novo Para vendê-los Para explorá-los Olha o verso 9 Então se calaram E não acharam O que responder Disse mais Não é bom Fazer isso Porventura Não devis andar No temor do Senhor Por causa do aprova Dos gentios Nossos inimigos Olha o verso 10 Agora Leu o 10 comigo Também eu Meus irmãos E meus moços Lhes demos dinheiro Emprestado E trigo E demos de mão A esse Empréstimo Presta atenção nisso Tem hora que você Não pode dar tudo De mão beijada Né? Porque se você Só der de mão beijada É a ideia De dar o peixe E não Ensinar Pescar Nemias Não está favorecendo Aqui o governo populista O que é que é o governo populista? Na linguagem nossa aqui É um governo É um governo que compra o povo Com favores pequenos Para manter o povo na mão dele Para ele se fortalecer no poder Se perpetuar no poder E explorar ainda mais Quando o povo veio Ele e seus moços Pedindo empréstimo Eles o que? Prestaram Quando eles perceberam Que de fato havia uma necessidade Uma carência Uma pobreza Uma fome E o que é que eles fizeram? Perdoaram a Dívida Você pode dizer Bom, mas isso não é economia Aí o cara quebra Ele está mostrando para nós Que gente Vale mais do que Dinheiro E ele está mostrando para nós Que o líder É aquele que ama o povo E teme a Deus Esse é um líder Esse é um líder Ele não se locupleta Ele usa recursos dele Pessoais Se preciso for Para socorrer Mas olha mais O que ele vai fazer Versículo 11 Ele vai dar uma ordem Agora É um mandamento É imperativo O que é que ele diz? Restitui-lhes Hoje Vos peço As suas terras As suas vinhas Os seus olivais E as suas casas Como também O centésio do dinheiro Do trigo Do vinho Do azeite Que exigistes deles Talvez como garantia Como Uma espécie de Penhor O que que ele está falando Para os camaradas Fazer? Devolva Devolva Oh irmãos amados Chama a sua atenção Que o que ele está falando Não é coisa pequena não Os caras podem cantar Não mas eu dei dinheiro Mas eu emprestei Mas eu mereço Mas é legal Mas eles assinaram um contrato Hipotecando Está assinado em cartório Inemias vai lá Restitua Devolva Agora Eu quero concluir Quero concluir Com Duas coisas Importantíssimas nele Primeiro O sucesso dele Olha o versículo 12 Parte A Então responderam Restituir-lhes Emos E nada Lhes Pediremos Faremos assim Como dizes Agora preste atenção Meus irmãos A maneira da comunicação Neemias Convoca quem Para trabalhar Os sacerdotes Os nobres Os magistrados Os ourives Os perfumistas Os homens As mulheres Os de dentro Os de fora Os ricos Os pobres Está todo mundo Na mesma obra Mesma obra Aí de repente Surge um rumor E um clamor Do povo Por meio das Mulheres Estamos com fome Estamos endividados Estamos pagando Tributos pesados demais Estamos sem esperança O sistema O sistema nos apanhou O sistema nos Botou uma camisa De força Nós não temos mais condições De respirar E sobreviver Neemias escuta isso Neemias Detecta o problema É de fato O problema é real Agora precisa Tomar uma medida Descobre que o problema É usura Descobre que o problema É falta de amor Descobre que o problema É falta de temor A Deus Descobre que o problema É que o povo Não tem mais esperança Mesmo Então ele tem que Tomar uma decisão Primeiro ele fica irado Porque a injustiça Provoca ira no coração dele Segundo ele pondera Terceiro Ele chama os nobres E diz Vocês são Usurários Vocês estão explorando Os pobres E eu vou convocar Contra vocês Um grande ajuntamento E diante daquele Grande ajuntamento Ele diz o seguinte Olha Nós já resgatamos Essas pessoas Com o nosso dinheiro Das nações E vocês vão Torná-los escravos De novo Olha Eu e os meus moços Emprestamos Trigo Dinheiro Para esse povo Na hora da fome E quando nós percebemos Que esse povo Não tinha condições De nos pagar E eles não estavam Blefando Eles não tinham condições Mesmo Nós resolvemos Não cobrar deles Essa dívida Perdoamos Por quê? Porque nós amamos E porque nós temos Temor de Deus Então agora Eu falo a vocês Restitua Para esse povo Que vocês tomaram Deles Nessa situação De usura E os nobres E os magistrados Se calaram E não puderam Falar nada Em defesa Deles mesmos E tomaram a decisão Vamos restituir Do jeito que você falou Vamos restituir Sucesso total Um líder É aquele Que não só É capaz De identificar Os problemas De sentir na pele E os problemas Dos outros Mas é capaz De ter uma comunicação Clara E convincente Mas mais do que isso Além de uma comunicação Clara e convincente Neemias É prudente Porque como termina O versículo Doze Preste atenção Você pode ler comigo A parte B Do versículo Então Chamei os sacerdotes E os fiz jurar Que faria um segundo Prometer O cara é fera Menal Ah vocês vão fazer mesmo? Então vamos no cartório Vamos lá no cartório Porque os sacerdotes Eram as autoridades Competentes Para registrar A decisão tomada Não Falar só aqui Enquanto está No pico emocional Não vale não Vocês vão fazer mesmo Hoje tudo mesmo? Vamos Então vamos lá Vamos no sacerdote Vocês vão jurar lá Vão fazer um documento Bonitinho Vão deixar tudo Direitinho Definido Vocês vão fazer mesmo Isso é prudência Prudência Ô irmãos Toda vez que eu estudo Neemias Eu fico mais encantado Fico mais emocionado Porque Quando eu olho Um texto desse Eu acho que esse texto É mais atual Do que você pegar Estadão Folha Globo Correio Brasiliense Veja Isto é Esse é o problema Da sociedade Você pode olhar De forma macro As nações poderosas Muitas delas Ficaram ricas Explorando as pequenas Eu estive em Angola Eu não sei se vocês Sabem disso Mas Angola Foi colônia Até 1976 Durante Trezentos anos Sabe qual era o produto Mais comercializado Em Angola Escravos Você tem ideia Do que é isso? Três séculos Ser humano Ser pegado a laço Lá no campo Enjaulado E eu fui no museu Lá em Luanda De onde o porto De onde os escravos Eram trazidos Para o Brasil E para outros países Da América do Sul É chocante Como os homens Mulheres Jovens Eram pegos Como bicho Amarrados Como animais Selvagens E colocados Dentro dos porões Dos navios negreiros Imagina Neemias Enfrentando isso Que institui Ele teria tomado? Quando as riquezas Às vezes De países Menores As nações Grandes Crescem o olho Para sugar Neemias É aqui Para mim O político O governador O líder O homem De Deus Que é capaz De numa hora De crise Que tem Cento e quarenta e dois Anos Que a cidade Está debaixo De escombros E ninguém acredita Que ela pode se levantar Das cinzas E ele está Mais de mil quilômetros Distante E ele tem no coração O peso do problema E ele ora E ele chora E ele jejua E ele pede ajuda E ele busca estratégias E ele viaja E ele chega E ele analisa E ele diagnostica E ele convoca Todo mundo E ele estabelece Critérios Para se fazer o trabalho Ele enfrenta oposição De todo lado E ele bota a gente Trabalhando Ele bota a gente Com a espada na mão Ele bota a gente Vigiando Ele encoraja um Encoraja outro Defende a família Luta com todo mundo Agora surge um problema Interno Interno Agora não é Com o estrangeiro Não Agora não é Com o império Não Agora não é Com os seus inimigos Não Agora são seus irmãos Meus irmãos Estão me explorando Ele escuta isso Ele fica irado Contra isso E ele rumina isso E ele comunica Isso de uma maneira Eloquente E uma maneira Contundente Poderosa E a decisão É tomada Que traz glória Para o nome de Deus E eles vão registrar Isso em cartório Vai ser do jeito Que vocês estão falando Está registrado Pronto Solucionado o problema O muro continua Em 52 dias Em tempo recorde O muro estava pronto E a cidade saiu Do a própria Nós estamos precisando De pedir a Deus Oh Deus Manda um nemismo Para a gente votar nele Estou com a vontade enorme De votar no nemismo Deus pode levantar A gente assim Sabia? Nós precisamos De homens Que tem esse perfil Homens Que temam a Deus Homens Que amem O povo Vamos ficar em pé Vamos orar Depois vocês vão estudar O restante do capítulo 5 Porque é É uma coisa Fenomenal O que vai estar Restando aí Para ser estudado No restante do capítulo 5 Está bom? Não percam a próxima aula Tem sexto domingo No outro Se Deus quiser Está bom? Deus amado Receba a nossa gratidão Porque a tua palavra É a verdade E a tua palavra É preciosíssima E ela É mais atual Do que o jornal do dia E ela é mais oportuna Do que os noticiários Da época E ela traz Deus Sem qualquer Milindre O diagnóstico Mais exato Dos dramas Que o homem Ainda vive até hoje Porque os tempos mudaram Mas o coração do homem Não mudou Então Deus Nós te pedimos Tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia Do nosso coração Não permita Que tenhamos usura Não permita Que tenhamos Prazer em Tomar o pouco Que o outro trem Para explorá-lo Pra se aproveitar Da miséria do outro Pra prevalecer sobre ele Tem misericórdia de nós Livra-nos desse pecado E ajuda Meu Deus Os nossos governantes Pra que eles tenham Sabedoria Pra que eles tenham Temor do teu nome Pra que eles tenham Amor ao povo Pra que eles tenham Meu Deus Prudência Na solução dos problemas Pra que eles possam Ser sábios Na fala E nas intervenções Para que os problemas Não sejam agravados Mas que os problemas Sejam solucionados De tal forma Que haja glória Pro teu nome E bênção Para as pessoas Oramos assim Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Amado E Deus abençoe Amém Amém Amém